Outra alternativa, mais uma opção Variedade, uma outra posição O mesmo propósito, outros fundamentos Sem querer participar de julgamento Criatividade, com mais humildade Perseverança, sem maldade Conceito bem formado, andando lado a lado Com a verdade, a pesquisa, a gente prioriza Saber porque falou, falou porque sabia Porque sabia, com livre direito de falar e de escutar Viver sem reclamar daquilo que é nossa culpa Se quiser então, escutar Liberdade para ouvir, pra sentir e pra curtir Refletir e opinar Outra alternativa, eu vou te oferecer Outra alternativa, eu vou te oferecer Quem vai escolher, não sou eu, é só você Outra alternativa, é bom analisar Critique só depois que escutar Outra alternativa, eu vou te oferecer Quem vai escolher, não sou eu, é só você Outra alternativa, é bom analisar É bom analisar, critique só depois que escutar Guardar, guarde o pensamento de algo que é bom Respire o momento, ouça um som Peça inspiração, busque no coração Na sua alma, com muita calma Seguir outro caminho, nem que tenha espinhos Experiência é importante É importante ser madura nesse instante Excluir o que não presta Mostrar o bem que resta Que vai só aumentando Acumulando, chegando Escolha o que quiser Sem se importar com o que disserem Preste atenção no que te faz mais bem Outra alternativa, mais uma opção Variedade e outra posição Outra alternativa, eu vou te oferecer Quem vai escolher, não sou eu, é só você Outra alternativa, é bom analisar Critique só depois que escutar Outra alternativa, eu vou te oferecer Quem vai escolher, não sou eu, é só você Outra alternativa, é bom analisar Critique só depois que escutar Escutando, vai poder sair falando Se é bom ou se é ruim Ou se tá variando Se quiser ser indulgente, é bom Se quiser ser complacente, não sei Você é quem decide Divide o que tem Aprendendo e ensinando Correndo ou caminhando Aos poucos, vamos chegando Escolha sua trilha Carregue sua família Mostre a eles Mais uma opção, meu irmão Outra alternativa, eu vou te oferecer Quem vai escolher, não sou eu, é só você Outra alternativa, é bom analisar Critique só depois que escutar Outra alternativa, eu vou te oferecer Quem vai escolher, não sou eu, é só você Outra alternativa, é bom analisar Critique só depois que escutar Estilo de vida, cultura alternativa Quem entra em movimento, não procura a saída Sem sair do clima, eu sigo, sigo a rima Hip hop é muito mais do que você imagina Se você não entende, respeite, mas não tente Fazer igual, senão você não aprende Nada, faça alguma coisa diferente Nove cara, explete sua dança, seu desenho, sua levada Só, coloque em prática, a sua tática Faça seu estilo, mano, faça sua cara Mas não desista, se você ouvir crítica A gente, elas numa boa, como ela fosse construtiva Não perca tempo, mostra seu talento Esse é o momento de mostrar seu desempenho Você viu? E nós quebrou a banca, mano, nossa Vai dar que ganhei a lança Ouça só, ou back to back DJ que é de bem, não para de fazer stress E me vacila, em cima da batida Chama o MC pra fazer a sua rima Que não dá falha, que não dá mancada Lança sua ideia, precisa, fala coisa séria Para completar, os quatro elementos Falta o grafiteiro que vai, vai dos desenhos E falha na cidade, a nossa imagem Com a sua arte, hip hop em vai Com a sua arte, hip hop em vai Com a sua arte, hip hop em vai